O que estamos assistindo nas redes sociais hoje são bolsominios arrependidos, aqueles que foram até Brasília queimando as camisas, queimando a foto do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é um frouxo que nunca mais vai estar do lado de um homem frouxo não quer dizer que essas pessoas se arrependeram do mal que causaram aos outros brasileiros eles estão dizendo que o líder deles é um calça frouxa, é um frouxo não que estão arrependidos do mal que eles estavam causando nas redes sociais, ameaçando todo mundo a verdade é essa, essas pessoas que foram até Brasília não queriam causar o mal só do Supremo Tribunal Federal eles causam o mal nas redes sociais, ameaçando pessoas de bem, ameaçando jornalistas ameaçando todos aqueles que falam ao contrário do que eles pensam a verdade é essa, olha eu vou tirar isso aqui do meu carro que nunca mais eu vou fazer política mas será que você vai voltar a ter caráter? mas eu acho que você nunca teve caráter aquela parcela de zumbis, os mais aloprados que estiveram em Brasília, debaixo de um sol de 33 graus que viajaram 1.500 2.500, 2.000, até 3.000 quilômetros pra invadir o STF essas pessoas, na minha opinião, não tem cura eles vão achar o outro malvado favorito porque que esse que eles acharam é o calça frouxa o Bolsonaro chamou tanto o Dória, o governador de São Paulo de calcinha apertada que ele virou a calcinha frouxa ele virou a calcinha frouxa o que o Bolsonaro fala não se escreve na verdade ele não falou nada quem escreveu foi o Michel Temer e tenho certeza que o que o Michel Temer escreveu o Bolsonaro não leu que tem hora que me passa algumas dúvidas na cabeça se o Bolsonaro sabe ler é se ele sabe ler, ele não sabe interpretar ele já disse olha, eu assino um monte de coisa não tem como eu ler aquilo tudo ele mesmo disse ele não é fã de livros ele disse, olha o livro brasileiro é um amontoado de um montão de coisas escritas tem que colocar mais figurinha tem que colocar a bandeira do Brasil lá o hírio nacional o jornal o jornal o jornal O Estado de São Paulo em um editorial nesse dia 11 do 9 11 do 9 o jornal O Estado de São Paulo afirmou que o Bolsonaro o Bolsonaro perdeu toda a sua moral em editorial o jornal O Estado de São Paulo o Bolsonaro afirma que a palavra do Bolsonaro não vale nada nada foi isso que o jornal editorial O Estadão disse a palavra do presidente da república do Brasil Jair Messias Bolsonaro não vale nada se as palavras desse presidente incompetente valesse alguma coisa o Brasil explodia em chamas o mundo explodia em chamas mas as pessoas os líderes de outros países eu acho que como eles estão tomando um cafezinho eles falam assim vocês já viram o que que aquele presidente do Brasil aquele incompetente falou e dão risada eu tenho certeza que hoje nenhum presidente com sã consciência de livre pensamento tenha coragem de sentar do lado do Bolsonaro pra tomar um café e tirar foto ninguém vai querer bater foto com a uma bizarrice uma bizarrice dessa um presidente da república desse um calça frouxa um calça frouxa é essas pessoas que foram até Brasília alguns delas até pagos que a gente viu diversos vídeos pessoas recebendo cem reais um ônibus e uma camisa pra ir até Brasília ficaram decepcionado decepcionado vale dizer aquele ditado que minha mãe sempre diz cão que late não morde e o Bolsonaro late muito e põe muito nisso ele vive implantando o caos falando do caos que faz e que acontece parece aquele rapazinho de 17 anos mentiroso na porta da escola sentado dizendo que pegou todo mundo e não pegou ninguém pois afinal dizendo isso me lembro uma palavra do Bolsonaro eu sou o imbrochável eu sou o imbrochável não é não você broxou você broxou porque que ficou um mês dizendo desse dia D do dia 7 de setembro um dia que você excelência calça frouxa ia fazer e ia acontecer não fez e nem aconteceu na verdade fez na verdade fez arregou tá certo é pastores é motoristas de caminhão tudo falando contra o mito agora tá certo tá certo não deu certo não deu certo Bolsonaro esperava 6 milhões de pessoas pra ele dar o grito ele disse que tinha 3 coisas pra ele fazer o que poderia acontecer ou ele seria preso ou ele morreria ou ia a vitória ele não foi preso ele não morreu ele não foi a vitória eu queria agregar um quarto item aqui mas eu vou deixar pra vocês o quarto item se inscreva no meu canal se inscreva no meu canal não saia daqui sem se inscrever é fácil aperte aí ó esse vermelhinho que tá aí na tela aperte se inscrever no canal do Elisiário máximos a voz da esquerda brasileira pra você poder receber o próximo vídeo pra você poder receber o próximo vídeo compartilhar com os teus amigos compartilhar com aquela pessoa que você quer alfinetar o quarto item é escreva no comentário qual é o quarto item do Bolsonaro escreva aí no comentário até mais até o próximo vídeo a verdade é essa o que você acha disso hein até mais